Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Cora, cora, cora Qual a cor que cora? O corante que colore A cor que cora o coração Cora, cora, cora Qual a cor que cora? O corante que colore A cor que cora o coração A cor que o olho verde tão colorido Dá vontade de comer O que fazer agora? Se eu não sei o que é que tem Nesse mundo colorido Será que faz bem pro neném? O que fazer agora? Se eu não sei o que é que tem Essa balinha colorida Será que faz bem pro neném? Uns dizem que faz mal Mas na embalagem tá escrito Tudo bem Corante na comida É como açúcar pra formiga Um perigo colorido Pra chamar nossa atenção Corante na comida É como açúcar pra formiga Um perigo colorido Pra chamar nossa atenção Amarelo, quinolina, tartrazina Azul, brilhante Vermelho, bordô Vermelho, eritrozina Vermelho, quarenta Vermelho, ponçô Simpro Vermelho, quinolina, tartuzina O que você quer fazer agora? É como açúcar Na La Na 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 Corante natural, licopeno, antocianina Urucum e clorofila, páprica e açafrão Corante natural, licopeno, antocianina Urucum e clorofila, páprica e açafrão São anti-oxidentes com poder de melhorar sua digestão Cora, 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 coa a cor que encora O corante que colore, a cor que encora o coração Cora, 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 coa a cor que encora O corante que colore, a cor que encora o coração A cor que o olho verde, tão colorido, dá vontade de comer Agora que conhece os corantes, pense em qual vai escolher Cora, 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 cora Cora, cora, cora Cora, 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 cora Cora, cora, cora Cora, Cora, Cora Cora, Cora, Cora Cora, Cora, Cora